Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha desportiva sem igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente, pra alegrar o ambiente tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou, a hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, vi a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participa. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera, a equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera, a equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera, a equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera, a equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera, a equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Deus existe. A produção do jornalista Aldo Neto e o companheiro Bil Pérez com a seguinte composição de mesa à esquerda, o companheiro repórter Fábio Leão integra a mesa. Além do Fabinho está conosco, está comigo o comentarista companheiro Flávio Antunes, nosso Flávio também, aqui à minha esquerda. Além de ambos, do Flávio e do Flávio, tenho aqui o Samir Carvalho, aqui à minha direita, você está sempre longe, você está aqui, quero ouvir as suas notícias mais de perto, por mais sinistras que elas possam ser. E eu completo a mesa aqui, completo a mesa com o companheiro jornalista produtor Aldo Neto também fazendo parte do programa. Pronto? Então, pronto. Vamos no Fabinho Leão? Fabinho, boa noite Fábio. Boa noite, Armando, boa noite aos amigos da mesa, boa noite amigo ligado na Santa Cecília TV. E eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio está muito, mas muito chateado. Por que ele está muito chateado? Porque o Renato Gaúcho jogou o Campeonato Brasileiro na lata do lixo, né? Porque poupou a equipe em duas rodadas do Campeonato Nacional, visando a Copa do Brasil e no final acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro na partida de ontem. Talvez, lembrando um pouquinho a mesma sensação que o torcedor do Santos sentiu em 2015, né? Quando o Dorival poupou a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. Um caso semelhante mesmo, né? É, parecido, para jogar a final da Copa do Brasil. A única diferença é que foi para jogar a final, né? E o Grêmio para jogar a semifinal. E o Santos ficou sem a Copa do Brasil e sem a vaga da Libertadores para o Campeonato Nacional. O Grêmio não, o Grêmio jogou na lata do lixo. Para mim, a chance de ser campeão brasileiro, de busca, de ser campeão, já estava difícil. Mas pelo menos de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Para mim, jogou na lata do lixo. Porque com a vitória do Corinthians ontem contra a Chapecoense, um resultado realmente, mais uma vez, incrível do Corinthians, né? Porque sofreu o jogo inteiro, né? Salvou em cima da linha um gol da equipe de Santa Catarina aos 35, 37 minutos do segundo tempo. E no finalzinho do jogo marcou o gol da vitória. Então, o Corinthians, além de estar em uma fase espetacular, também está dando muita sorte. Ontem foi sorte, na minha opinião, né? O resultado de ontem do Corinthians. E a diferença de 10 pontos para o Grêmio ficou bastante, mas muito complicado. E para o Santos, que é o terceiro colocado, já são 13 pontos de diferença. Então, o torcedor do Grêmio deve estar de cabeça inchada. E com certeza, agora, a pressão vai ser gigantesca para cima do Renato Gaúcho na partida contra o Botafogo. A mesma pressão que o Palmeiras sofreu naquela partida contra o Barcelona, o Grêmio vai sofrer agora diante da equipe do Botafogo. Porque campeonato brasileiro já era. Pelo menos na minha opinião. Está muito difícil. Chances mínimas das mínimas. Copa do Brasil, essa sim, já encerradas. Qualquer possibilidade, está forte, está eliminada. Então, a vira do Grêmio, do Renato Gaúcho, de toda essa campanha, que até há pouco tempo atrás era considerada excelente, pode ir por água abaixo na partida contra os cariocas daqui a algumas semanas, em setembro, quando o Grêmio joga contra a equipe do Rio de Janeiro. O Santos se prepara para a partida contra o Cruzeiro, buscando um bom resultado em Minas Gerais e pensando com certeza muito mais na partida contra o Barcelona do Equador. É porque o Grêmio está na Libertadores, não é isso? Sim, o Grêmio passou pelo Godói Cruz e joga contra o Botafogo, que também passou pelo Nacional do Uruguai. Na Libertadores é um clássico eminentemente brasileiríssimo, ou seja, Botafogo do Rio e Grêmio de Porto Alegre. Mas você disse bem, porque ele está optando por um, optando, optando, acaba perdendo tudo, né? Essa de privilegiar isso ou aquilo. Não privilegie nada, jogue com a corda toda. Se você tem uma espingarda e tem o estilingue, não use o estilingue, não. Use logo a espingarda, arrebente com o que é que for. Se não, fica nisso aí. Vou poupar aqui. O Carlinhos, lá da Padoca, botou uma faixa assim. Levir, vai poupar, não poupa tempo, chega de poupança. E é verdade, pô. Mas você tem que... Bom, eu vou voltar ao tema depois, senão vou acabar me estendendo. Flavinho, agora depois do Fábio Leão, o destaque é seu. Boa noite, Flavinho. Boa noite, Armando. Aos amigos amigos, amigos de casa. O Aldo Neto, até agora, não se intrometeu, mas ele já resmungou lá. Já resmungou e já está louco para falar. Rapidamente, Armando. E falando da Copa do Brasil ontem, agora para o jogo do Flamengo, né? Porque quando eu cobro aqui e você diz que não, que não precisa, que o Lucas Lima tem que ficar Armando lá de trás, eu gostaria que o Lucas Lima, mais uma vez eu falo, que ele fosse decisivo lá na frente. Porque camisa 10 tem que ser como o Diego. O Lucas Lima, no meu ponto de vista, ele tem mais potencial, tem mais qualidade, mais habilidade do que o próprio Diego Camisa 10 do Flamengo, que jogou no Santos. Só que o Diego, desde o seu início na carreira do Santos, e eu acompanhei porque, na época, vi jogos do Diego com 13 anos lá na USP, ele sempre foi um jogador extremamente objetivo, extremamente focado em conquistar títulos. E ele foi um vencedor na sua carreira. Eu falo vencedor que ele foi, porque foi campeão brasileiro pelo Santos, com pouca idade, foi para a Europa, teve sucesso na Europa, apesar de não ter jogado nas equipes maiores do futebol europeu, mas jogou em boas equipes e teve sucesso. E ele sempre teve esse objetivo, ele sempre teve esse foco de ser um meio campista que fosse decisivo. E ontem ele foi decisivo. Ou seja, camisa 10 tem que estar dentro da área. E ele estava ontem e fez o gol da classificação flamenguista. Então, Lucas Lima, aprenda para que você se destaque ainda mais com o talento que você tem. Meu coração é rumo negro. Só um comentário, viu? Não, não, o Fábio Leão agora vai voltar no destaque. Não, não, só um comentário. Bela jaqueta, viu, Flávio Antônio? É, coração rumo negro dele. Jaqueta é bonita, hein? 11 horas e 25 minutos em toda a baixada com o Grupo Macuco, sua eterna mania de morar bem em Grupo Macuco em Santos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Nelson, o Lua Sintra. Nelson completa mais um aniversário. E há muito tempo que ele acompanha o programa. É verdade. Desde o tempo que eu não tinha cabelo branco ainda, né? Estou sempre ali no almoço com ele, ali no Boquerão Express Grill. Ele assistiu aquela máquina do tempo que a gente viu ontem no celular do Rubinho. Deve ter visto ao vivo, né? Quem viu? O Nelson. O Nelson, pô. Viu você nas piscinas do Mendes Prazo Hotel, pô? Ah, depois eu... Ah, sim, 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 sim. Deve ter visto ao vivo aqui. Aquilo é chamado... É Google, aquilo, né? Não, YouTube. YouTube. Está no YouTube. Afinal de contas, quem não gosta de água, bom sujeito não é, né? Quem não gosta de água, bom sujeito... No mínimo é porco, né? Bom, deixa eu garantir o destaque aqui do companheiro Samir Carvalho. Boa noite, Samir. Tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Deixa eu mandar um abraço aqui, Armando. Eu não sou da turma do Abraço, você sabe disso. Eu não sou. Eu nunca mando abraço aqui, mas hoje eu quero mandar um abraço aqui para o Robson Pariani, um casal, amigos nossos e telespectadores que moram lá na Vila Matias e para a sobrinhada deles, o Diego, o Yuri, o Pietro e o Eduardo. Estão todos aí acompanhando o programa. Em relação ao meu destaque, Armando, hoje duas notícias surgiram extra-campo, né? Uma sobre a situação do presidente Modesto Roma, ele que foi julgado... Ele foi preso? Foi julgado hoje no STJD. De novo? Em última instância. Ah. Em primeira instância foi há cerca de 15 dias, né? Ele já havia conseguido um efeito suspensivo, mas agora sim, em segunda instância, definitivo, o presidente Modesto Roma teve a sua pena reduzida. Inicialmente foi uma pena de 120 dias de suspensão com 100 mil reais ainda de multa. Agora a pena foi reduzida para 30 mil reais e 30 dias de suspensão. Não quer dizer, o primeiro julgamento não serviu para nada. Esse juiz... O senhor não deu boa noite ainda, o senhor falou para dar boa noite, ele pode entrar assim? O juiz de hoje, ouviu? Aqui tem regra, viu? O programa aqui tem regra. Ele decidiu por convicção ou ouviu o Eric faria para isso? Isso aqui é uma caneca, não é uma caneca? Sim, sim, por favor. Mas eu vou lhe trazer a próxima vez um cálice, porque eu quero que você cale-se para que você possa completar. Por favor, senhor. Bom, o senhor mandou bem. O presidente teve toda aquela situação, acabou acusando sem provas, né? Para deixar ele bem irritado depois, na hora dele. Acusou com razão, porém sem provas. É, sem provas e isso acabou... Até o advogado do Santos acabou confirmando que não tinha as provas e ele se... Na verdade, foi ao Rio de Janeiro para tentar realmente defender o Modesto Home e diminuir a pena do presidente. E conseguiu, né? E conseguiu agora, em segunda instância, 30 dias, uma pena tranquila. Se for 120 dias, a situação ia ficar ruim para o presidente, porque é um ano de eleição, né? Ia atrapalhar e muita coisa. E também... Por quê? Até o final do ano... Mas a punição é desportiva, Samir? É desportiva, mas ele não pode dar entrevista como... Quem falou? Não, a pena não. Pode sim. Não pode. Pode sim. Em entrevista coletiva, não pode se apresentar oficialmente ao clube. Pode sim. Não pode. Não pode assinar nada na CBF. Mas falar oficialmente pelo clube não pode. Claro que pode. Oficialmente não pode. Pode sim. Não pode assistir jogos, não poderia ir à vila. Não, não pode assistir como presidente. Você pode comprar ingresso e entrar. Aí sim, né? Imagina o presidente toda hora comprar ingresso e entrar. É, mas é força de expressão, né? Porque se a gente fosse cumprir a risca, tudo aqui que se determina aqui pelo TJD, se a gente fosse cumprir a risca. Por exemplo, o Vasco, naquela briga das torcidas, era para pegar muito mais. Foi amenizando, amenizando. E Orico Miranda foi pessoalmente defender o Vasco. Amenizou a pena. Agora, recentemente, a perda de mando também. Era para ser de 12 jogos, caiu para 7. E vai por aí afora. Os clubes paulistas, não é o Santos, não. Os quatro clubes, eles sofrem no TJD. As preferências... No STJD. No STJD. Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. STJD. Pouco importa. A verdade é essa. Flamengo, então... E não vamos nem falar das vezes que um Fluminense saiu da terceira sem passar para a segunda, foi direto para a primeira. Nem essa... Não, eu concordo, Armando. O STJD... E outra. Quando chega outubro, novembro, ele começa a aparecer mais, porque o STJD quer interferir na reta final do campeonato. Você sabe disso. Quem vai cair, quem vai ser campeão... Te lembras do caso da Portuguesa de Esportes, não lembra? Exatamente. Eu falava, não adianta, a portuguesa vai cair. Ela botou... Não, não botou o irregular, porque o BID não anunciou, porque isso, porque eu tenho uma carta da CBF. Não adianta, vai cair. Sabe por que vai cair? Porque se não cair, ela caiu o Fluminense. E até o Flamengo, talvez, né? E o Flamengo, isso, e o Flamengo estava a um ponto. Quer dizer, os dois cariocas iam se enrolar. Pronto. Tira os pontos da Portuguesa de Esportes, que não tem força nenhuma, nem tem em São Paulo, vai ter lá no Rio de Janeiro. Desculpe a sinceridade, eu acho que futebol não é como a gente quer, sim a realidade dos fatos. Então, de forma, não digo ilícita, mas de forma realmente não republicana... O Samir ainda não me respondeu. Não respondi o quê? Ele pode falar, Armando? Ele já? Ainda não, vai falar já. Até porque antes de você falar, o Armando tem uma pergunta para o Samir Garraão. Isso depois, depois. Complete isso. Eu percebi que eu estava falando no ar e vocês estavam cochichando, tramando alguma coisa. Porque eu consigo olhar ali, falar e ouvir aqui vocês. É um olhar periférico. É, eu vi que vocês estavam tramando alguma coisa. Olha aqui no casal. É uma pergunta muito importante e misteriosa. Melhor deixá-la depois. Meu Deus do céu. O Armando, e a outra notícia aqui, extra-campo, que eu falei também que aconteceu hoje no Santos, é uma informação que surgiu, que o Neymar Pai, ele tentou comprar os direitos do amistoso do Santos com o Barcelona em 2015, quando o Santos estava passando uma situação financeira delicadíssima, inclusive sofrendo a debandada de atletas na justiça. Era o começo do amor da gestão. O começo da gestão do Modesto, situação muito difícil. Ele veio com uma proposta que poderia ser tentadora na época, mas é uma proposta ridícula comparada com o Santos pode ganhar. Ele ofereceu cerca de um milhão e duzentos mil reais para comprar os direitos. Poxa vida, hein? E ele proposta, hein? A gente não mete isso no bolso, por exemplo, né? Um milhão e duzentos mil reais. Isso daria para pagar o quê? A floricultura na época? Só se for. E o Santos, a gente sabe que agora é direito do Santos receber, o Neymar foi negociado com o PSG da França. Não, é verdade. Existiu uma cláusula que o... O Neymar não foi negociado. É, a mesma coisa. Foi negociado. Na Marra, mas foi. É, foi negociado. A mesma coisa. Foi negociado com o PSG, foi a transferência dele lá para a França. E no amistoso entre Santos e Barcelona, existe uma cláusula que só poderia ocorrer esse amistoso quando o Neymar, se o Neymar estivesse em campo defendendo o Barcelona. Como ele não estará mais em campo, o Barcelona é obrigado a pagar a cláusula, a multa, né? Que tem na cláusula contratual de quatro milhões e meio de euros. Isso aí vai dar dezesseis milhões, dezessete milhões de reais. Dezessete milhões de reais o Santos pode ganhar e o pai do Neymar vem em 2015 oferecer um milhão e duzentos. Ô, Samir, mas isso... Não tenho mais nada a dizer. Isso, Samir, você está dizendo, pelo jogo. Pelo jogo. Esses dezesseis milhões o Santos receberia... Receberia não, receberá, né? Por causa que não teve o jogo entre Santos e Barcelona. Fora os direitos do clube... Formador. Formador. Aí é outra história que o Santos deve receber cerca de... Deixa eu ver. Trinta e três milhões de reais. É outra história. O Santos vai receber no todo aproximadamente cinquenta milhões. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o Samir, Samir, que dá. O Fábio pode perguntar. Eu já dei boa noite, você ainda não. Respeitem as regras. Samir, existe também, parece que, um depósito em juízo do Barcelona em relação ao prêmio, aquele valor do Neymar estar entre os melhores do mundo. Também não foi pago. Está em juízo ainda esse dinheiro? Está em juízo. Está em juízo. É, porque tem mais um dinheiro. Essa, porque o Santos tem o dinheiro do Amistoso... São dois milhões. Dois milhões, né? Dois milhões, né? Dois milhões de dinheiro. O Santos tem o dinheiro do Amistoso. Clube formador. Clube formador. E tem o dinheiro por ele estar entre os três milhões do mundo. É muita grana, hein? É muita grana. Dá para trazer o Robinho e o Diego ano que vem, Armando. Ah, Samir, meu Deus do céu. Amor de Deus. Não, Armando, eu vou embora. Se não querem me deixar para lá, eu vou ficar ouvindo essas coisas aqui. Eu vou garantir o seu destaque, mas para matar a última frase dele, eu quero dizer que o Robinho não faz gol há 18 rodadas. Está contando? Está contando, Armando? Boa noite, senhor Donel. Não estou contando. Os jornais é o que dizem. Não sei se eles mentem, né? É. Bom, agora vamos escutar o alto. Vamos, é importante. Muito bem, Alves, contado o seu tempo, então vamos. Antes do meu destaque... Falou tudo, hein? Falou tudo. Vamos começar as cornetagens. Boa noite primeiro, né? Boa noite. Boa noite ao público telespectador, aos companheiros de mesa. E tem que trazer um destaque, né? Para comentar o nosso, não. Não, não, não. Vamos comentar daqui para lá. Samir, pergunto que não quer calar. Hoje o Modesto Romer foi julgado no pleno da STJD, você trouxe a notícia. A pergunta que não quer calar. O juiz dessa peleita reduziu a punição, tomou a decisão dele com convicção ou ouviu o Eric Faria? Foi votação, Aldo. Não foi o juiz. Foi uma votação de todos que estavam lá. É, mas não foi um só. Mas foram convictos? Você quer que eu fale se ele ouviu o Eric Faria? De repente? O Eric Faria não se apresentou lá para ser testemunha, né? Flavinho... Então não fez, né? Quem não fez? Ele não fez. Ele faria se tivesse ido lá. É verdade. O Armando respondeu a pergunta que você não teve capacidade. É, mas o Armando fez uma boa piada. Flavinho, gente, comparar Diego e Lucas Lima é que nem comparar Mano Brau e Roberto Carlos. Não o lateral esquerdo, hein? Estou falando do músico. Brincadeira. O Mano Brau canta muito mais. Depende, depende. É a opinião dele. O Lucas Lima joga mais. O Diego joga mais. O Diego joga mais. O Diego é um dos melhores. O Diego é campeão do mundo. Aí você é outra coisa. Campeão da Liga. Dito no conquistado é outra coisa. Não, não só. Na bola mesmo, Armando. Futebol apresentado. E olho fechado. Eu quero que o Diego com uma perna do que o Lucas Lima com as duas. Com todo o respeito ao Lucas Lima, que é um bom jogador. Um bom jogador. O Diego é diferenciado. Mas você quer discutir isso. Isso aí é gosto. Eu entrevistei o Lamar. Você vai falar que o Corinthians deu sorte para ganhar a Chapecoense? Deu. Entendeu. Meu Deus. Quase perdeu o jogo. Dá uns 30 anos. Ah, Armando. Pelo amor de Deus. O Corinthians e Chapecoense. Deixa eu falar. Todo respeito a Chapecoense. Deixa eu falar. Escuta, é Corinthians e Vitória da Bahia. Na zona do rebaixamento. Com todo respeito. Mas ganhou. Oh, porra. Deixa eu só falar uma coisa. Não estou dizendo longe, não estou falando que a campanha do Corinthians é sorte. O que eu quis dizer é que a partida de ontem, sim, foi sorte. A campanha do Corinthians é retocável. A partida de ontem, para mim, foi sorte. E digo mais, a Chapecoense fez um gol anulado e bem anulado. Porque houve carga do goleiro. Verdade. Se não houvesse a carga do goleiro, seria o gol. Aí, cobrou a foto e saiu o gol em seguida, 40 segundos depois. O Corinthians teve um gol anulado. Deu sorte. O Corinthians teve também um gol anulado. Mas também... Contestável, hein? Eu acho que... Contestável. O destaque inicial dele foram três críticas aos nossos... Ele não tem destaque. Agora é destaque. Dois, o Santos já começou a vender. Primeiro aí, sempre para quem é sócio-rei. A venda dos dois próximos jogos mandantes são dois clássicos. Contra o próprio Corinthians. No dia 10 de setembro. E contra o Barcelona. No dia 20. Sem nem mar. O Barcelona porque é o dia do EEC. O Barcelona é uma decisão, né? Clássico é só o Corinthians. Desculpa. Semifinal é libertador, Samir. Uma decisão. É clássico. Quarta de final. Quarta de final. Quarta de final. É verdade. Obrigado, Fábio. Semifinal será contra o Botafogo. Será contra o Botafogo. Também acho. E será mesmo. E será mesmo. E já começou a venda desses ingressos aí. É só que é para ir nos pontos de venda. Quando é esse jogo? Ou para quem é sócio comprar lá pelo sócio-rei no site do Santos. Quando é esse jogo? Dia 20 de setembro? Dia 20 de Barcelona. Dia 10 de Corinthians. Não, não. Não, não, não. Está errado, Fábio. Está errado. É o primeiro jogo? É dia 10 de Barcelona. O jogo do Corinthians é três dias antes do jogo do Barcelona. Gente, calma aí. Calma aí. Ele dá certo. É o jogo da volta. Por isso que eu perguntei. É dia 20 de setembro? É. É o Santos mandante. A confusão é a seguinte. Eu perguntei. É dia 20? Me referi ao jogo da volta. Isso aí. E você respondeu. É 13. Mas 13 é o jogo da ida. Então o Santos joga dia 10, domingo com o Corinthians. Dia 10. Domingo, 10 de setembro. Com o Corinthians da Vila Belmiro. No dia 13 joga em Guayaquil contra o Barcelona. Isso. Perfeito. Agora a pergunta é minha. E o jogo de volta? Dia 20. Dia 20. É na Vila ou no Pacaembu? Vila Belmiro. Na Vila. E antes dessa partida, tem partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro no domingo. Agora outra pergunta. O Santos joga dia 10 com o Corinthians, domingo. E quando é que embarca para... Quando é que embarca? No domingo. No domingo mesmo. No domingo mesmo. Depois do jogo. Após o jogo? É. Nossa senhora. Por que ele embarca a segunda cedo? Porque os voos para Guayaquil tem os horáriozinhos. Diferenciados. Até porque a gestão do Santos é muito séria. Não está enfrentando avião. Não tem trem da alegria nenhum para Guayaquil. Não tem? Não. Beleza. Tá bom. Matou o seu destaque, senhor Aldo Neto? Matei. Achava importante, principalmente para quem é sócio rei, já ia comprar isso, né, irmão? É. Você demorou tanto para falar isso? É. O destaque dele foi crescendo. Então, o que mais você quer que eu fale? Quer que eu... Você perdeu todo esse tempo e até agora o Armando não fez a pergunta mais importante da noite para o Samir Carvalho. São 11 horas e 40 minutos em toda a Baixada Santíssima e estamos ao vivo com o Grupo Macuco, sua eterna mania de morar bem em Grupo Macuco e também com Acrópole, nas promoções maravilhosas com as pizzas tradicionais do Acrópole e os pratos executivos especiais a preços populares nessa fase aqui do Acrópole. Acrópole, canal 1, artigo da praia, o restaurante da família, Acrópole. Pois não. Abraço para o pessoal do segundo DP, estou mandando de novo porque não viram ontem. O Alexandre, o Iga e o Cadoso, promessa é dívida, um abração para vocês. Segundo DP, vai fazer uma média lá, né, que precisa, às vezes vocês precisam. Onde é nada? Segundo DP. Assistem o programa aqui todo dia, o rapaziada é gente boa. Muito bem, eu sei que sempre que eu dou algum alô para algum delegado de polícia, é prioridade de ser preso mesmo. Imagina, amor. Você? Não, cara, mano. Estou brincando, estou brincando. Aliás, a gente brinca, brinca, mas tem inúmeros delegados de polícia que acompanham. Gente séria, que trabalham com muita dificuldade. Outro dia eu fui parado no Marapé e fui tratado muito bem porque eles me reconheceram no programa. São pessoas que nos acompanham. Aliás, eu sempre disponibilizei o programa, né, para essa utilidade pública que a polícia precisa, né? Por isso há essa irmandade. Bom, deixa eu só dizer uma coisinha aqui. Que pergunta que tu quer que eu faça, pô? É, eu estou curioso para saber o que é essa marca aí, né, esse beijo. Onde é que é a marca? Aqui, ó, do lado dele, ele está com um beijo no rosto aí, o Salim Carvalho. Eu não estou entendendo. Ah, então? Então a pergunta, eu não estava entendendo. Eu não sei o que é Manduca, eu não sei o que é Manduca, ele escreveu aqui. Agora que eu não entendi. Armando, verifique essa bituca. Ah, vamos ver essa bituca, deixa eu ver. Essa é a minha esposa, né? Ela deu uma bitoquinha porque eu saí da igreja e me colocou para trabalhar. Antes de você chamar o intervalo, vou fazer uma confissão. Eu estou me sentindo o Kaique e o Nenê Cruzando, tudo bem? 11h42, a gente volta já já. Deixa eu, pera um pouquinho só, para matar o bloco aqui. O Fábio, quais são os quatro que vão direto para Libertadores? Corinthians 1, quem mais? Rápido. Corinthians, eu acho que Corinthians Santos, Grêmio, aí atrás. Corinthians Santos, quem é outro? Está fácil. Eu acho que Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro, o cara. O que é? Flavio, ele está falando sobre o brasileiro. É chute, é chute. Ah, é chute? Está gravando lá, mas está gravando. Corinthians Santos, Corinthians Grêmio, Santos e Cruzeiro. Está valendo o quê, Tertura? Corinthians Grêmio, Santos e Cruzeiro. O cara, para você, Flavio Antunes, para você, vamos lá, os quatro que vão direto para Libertadores. Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Santos e Flamengo. Corinthians Grêmio. Nós são quatro, só apontos. Corinthians Grêmio. Santos, Flamengo e... Palmeiras. Palmeiras. Aí tu deste um quarteto de cinco? Ah, mas eu só sei o cinco. Não, tem que tirar um. Tem que tirar um. Batata só, hein? Palmeiras. Não, Palmeiras vai. Vai. Flamengo ou... Flamengo vai. Ele está tirando o Santos, então. Eu acho que o Santos fica. O Santos fica? O Santos não vai. Ele está com a camisa do Flamengo, vai falar o quê hoje aí? Eu não posso dar opinião, estou falando pelo que eu vejo de futebol. Eu estou vendo. O Santos é o terceiro colocado. Tudo bem, mas o campeonato é longo. Assim, é difícil dar essa resposta por causa da final da Copa do Brasil. E ainda falta muito tempo. Não, por exemplo, se o Flamengo perder a final para o Cruzeiro, aí o Flamengo vai brigar forte para ficar entre os... Só sobra. Não tenta você ficar no si, no si, você tem que dar o palpite. Dá para garantir três. Eu garanto três. O Corinthians, o Santos e o Grêmio. E o quarto, qual seria? O quarto ficaria entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Ok. Aldo, para você? Pela ordem. Santos, Grêmio, Corinthians e Flamengo. Você tira... Ah, você tirou o Palmeiras? Tira o Palmeiras. Tá bom. Hoje, 44. Segura. Boa tarde. Aqui é o Zé Luiz do Salipepe. Mais uma vez, agradecer ao Armando aí pela participação, né? Para participar dessa brincadeira aqui. Um abraço a todos os amigos da mesa aí. Armando, um grande beijo para você. Obrigado uma vez pela oportunidade. E sobre os quatro da Libertadores, na minha concepção esse ano, Corinthians, Palmeiras, Santos e entre Flamengo e Grêmio, eu acho que o Grêmio leva. Então é Corinthians, Palmeiras, Santos e Grêmio na minha concepção para Libertadores. Mais uma vez, obrigado Armando pela oportunidade. Um grande beijo a todos aí. Muito obrigado. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera, a troca de óleo da galera. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. O grande lance é futsal. Treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades. Na Anacosta, na Conselheiro Neves e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no Esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio, Multimagem e Casa Planeta. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português. Em inglês. Educação infantil. Ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancascool.com.br. Você sempre quis um apartamento criativo? Então prepare-se. Tá na hora de você ter um apartamento macuco. Tá na hora de você ter a melhor localização. Nos melhores endereços da cidade. Tá na hora de você ter conforto e espaço. Oportunidades do tamanho do seu sonho. Tá na hora da sua família ter lazer exclusivo. Diversão para todas as idades, todos os dias. Não espere mais. Este é o momento. Tá na hora de viver a sua felicidade. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Caça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os Jogos da Portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017, é na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Apoio. Mita alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília. E Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília, com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudo, voltado para novos alunos que vão cursar o sexto ano do Ensino Fundamental II e a primeira série do Ensino Médio em 2018. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma instituição com infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite, você vai entender o que nossos alunos têm orgulho de dizer. Eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 24 de agosto pelo site www.colegio.unisanta.br. Informações 32027136. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Demo de volta, aboratona, machada Santista. O Fábio Leão tem algum destaque? Vai fazer exatamente às 11h48. Pois não, Fabinho? Armando, o técnico de Vircup realizou um treinamento tático hoje em campo reduzido lá no CT Rei Pelé. E o Renato treinou entre os reservas, né? Então não tem garantido a sua titularidade na partida contra o Cruzeiro. Até disse aqui na terça-feira que a minha opinião era de que o Renato voltaria como titular. Mas pelo treinamento de hoje, o Léo Cittadini mais uma vez jogou ali com o Alisson no meio de campo. Se o Renato não estiver 100%, fica como opção no banco de reservas. O Ricardo Oliveira, que se recuperou das dores nas costas, provavelmente será o titular do ataque Santista, ao lado do Copete e também do Bruno Henrique com o Lucas Lima no meio de campo. Nas laterais, Zeca e Vítor Ferraz na turpa de zaga com o Lucas Veríssimo e David Braz e no gol Vanderlei. Gustavo Henrique com dores na panturrilha, não participou da atividade e não deve ser relacionado para a partida contra a equipe de Belo Horizonte. Então, provável Santos, como eu disse, Vanderlei, Vítor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca. Alisson, Léo Cittadini e Lucas Lima, Copete, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique. Que provavelmente teremos Nilmar mais uma vez sendo relacionado e ficando com opção no banco de reservas. O Nilmar, que concedeu uma entrevista bem legal para o Samir Carvalho essa semana. O Nilmar tem... Sai amanhã a matéria. Pô, você sabe, nem saiu ainda, você já sabe que foi legal. Como é que foi? A matéria sai amanhã? Pô, mas eu tenho amizade com o Samir Carvalho e o Samir Carvalho me passou detalhes. Ah, você está adiantando na amizade? Amanhã de manhã, matéria exclusiva com o Nilmar, matéria bem interessante. Quando você tem a coisa já preparada, o cara encontra comigo e diz assim, Armando, não gostei da sua coluna de amanhã. Pô, mas nem saiu. Não gostei, vai sair só amanhã a coluna. Mas não gostei. Aliás, Armando... Mas a coluna não saiu ainda. Parava nem... No caso, o Fábio Leão está explicando o seguinte, que apesar da coluna ser colocada a público somente amanhã, já nos bastidores ele passou um vista d'olhos, é isso? Sim, e... É tudo que pauta o Samir, é isso? Não, não sou. Só para torcer a Samir. O Samir Carvalho tem capacidade... O Samir Carvalho tem capacidade ímpar para fazer uma matéria muito bem elaborada com o Nilmar. E o legal da matéria com o Nilmar é o seguinte, ele fala de muita coisa, não só das quatro linhas, ele fala de assuntos gerais com o atacante do Samir. Tem uma coisa que eu posso adiantar, que é para amanhã, Armando? Não, pode adiantar tudo. Não, dá para... Já adiantou, por favor, porque o que o cara vai saber? Ele vai falar sobre o 7x1, que é um resultado fatídico para a história do Santos, porque ele tem a ver, porque ele jogava no Corinthians e fez dois gols no jogo. Sério? O Nilmar, era ele o 10. Ele está devendo. Então, ele está devendo. Eu questionei ele sobre isso, amanhã vocês vão ler a resposta. Porque amanhã ele vai estar aí para o nosso público. Ele respondeu o Mano Brau, que eu não sei que eu não... Eu não gosto nem de Mano Brau, nem de Roberto Carlos. Então, eu não consigo responder a pergunta do Aldo, que é quem canta mais. Para mim, tanto faz esses dois aí. Não, mas pô, mas tu dá... Desculpa, viu, com todo o respeito, né? Porque eu vou falar... Tu dá crédito, tu dá crédito, eu vou conectar a bola do Mano Brau. Eu vou falar mal, falou mal do Roberto Carlos. Eu só sei que o Mano Brau nunca chutou uma bola. E outra coisa, ela conheceu também como Mano Mau, né, muita gente? Não, porque ele responde o Mano Brau, Armando? Porque o Mano Brau é um torcedor do Santos, fanático, né, de arquibancada. E quando o Nilmar foi contratado, ele falou que estava chegando mais um paquito. Chamou o Nilmar de paquito. Aí o Nilmar respondeu ele. E uma coisa que é interessante que ele falou, quando ele jogou na Arábia, essa foi uma história engraçada, ele achava que todo mundo que se vestia de branco lá era shake. E aí ele está saindo no final de uma partida, aí tem um pessoal, um camarada de branco na arquibancada, com um filho do lado, e faz assim para ele, né, pede a camisa. E aí ele foi, tirou a camisa, jogou. Ele falou que a primeira coisa é que ele já foi repreendido por tirar a camisa. E lá não pode. E quando ele chegou no vestiário, perguntaram para ele, cadê a camisa? Ele falou, não, eu dei para o shake. Mas que shake? Não tem shake nenhum hoje no estádio. Falando de branco, ele falou, amigo, você não pode dar camisa, só tem essa, só tinha aquela camisa. E ele falou que jogou a temporada toda com uma camisa só, porque deu a outra que tinha. Não é igual no Brasil, porque ele falou que lá ele jogava para 50 pessoas. Dá para ouvir o filho dele na arquibancada, gritando o nome dele. Então o profissionalismo lá é diferente daqui. Então ele saiu, tirou a camisa e deu, era a única que tinha para a temporada. Eu quando estive na Arábia Saudita, eu me lembro que o técnico do time local era o Cabralzinho. E o técnico de Santos era o Nicanor, o Nicanor de Carvalho. E eu me lembro que o Cabralzinho, para reunir 22 jogadores, era difícil para fazer o treino. Primeiro que o treino era sempre no final da tarde, quase no calor na Arábia Saudita. Ele sempre treina umas 5, 6 horas da tarde. E ele não conseguia reunir. Você tem razão. Agora, talvez seja diferente. Eles estão levando o futebol mais a sério. Mas, principalmente no Japão. Mas, na Arábia e no Oriente, realmente ele levava o futebol. Às vezes o treinador, ele tinha, antigamente, agora realmente também não seram. Mas, às vezes, ele tinha que dar treino para 2, 3 jogadores. Que eram os estrangeiros. Porque o pessoal de lá não ia nem... Não comparece. Já que vocês estão falando de colunas futuras, eu quero, para memorizar o Armando, pelo blog dele, numa coluna passada, elogiando aí o novo programa do Sócio Rei, do Santos. E para ver como é bom, eu tenho os números de venda do jogo do Corinthians e do jogo da volta do Barcelona. Aqui de quantos sócios... Tudo caro. Já compraram ingressos. Por isso que o torcedor não vai para o estádio. Já compraram ingressos. Fiu a faca no torcedor. É tão caro que só nos... Já 1.177 torcedores compraram ingressos para o jogo do Corinthians. Que é só em 10 de setembro. O Aldo, eu quero ver comprar. Eu quero ver comprar. E? 4 vezes por mês. 8 vezes por mês. Compraram já ingressos para o jogo do Barcelona, que é só depois do programa Sócio Rei, que está muito bom. Aí você ainda falta um vídeo. Me fala aí os valores, vai. Os valores de ingressos? É. Era um minuto que eu te falo. É jogo grande. Jogo do Corinthians. 80 e 40 aqui bancada superior. 150 cadeira lateral. 100 e qualquer cadeira lateral ou de fundo. Olha aí. E cadeira lateral coberta 140 e 70. Você acha que é caro 40 reais, 50 reais? Flavinho, eu só vou te falar uma coisa, Flavinho. Olha só. A gente fica cobrando a presença do torcedor na Vila Belmiro. O país está em crise. E quem paga o futebol, Flavinho? Deixa eu falar uma coisa. 80 reais, 140, 100, 200. Todo mundo paga meia, Flavinho. Esse 80 vai cair para 40. O 80 cai para 40, o 100 cai para 50, Flavinho. Não é todo mundo que paga meia. E só restou para o torcedor mesmo comum atrás dos gols. Porque você não consegue comprar em outro setor. Não é isso, Flavinho. Não, e tem outra coisa. E me desculpa. Flavinho, Flavinho, 200 reais, 100 reais para ver um jogo. Coloca isso no mês. São dois jogos por semana. Oito jogos. Você tem mil reais para ficar dando por mês para ver o seu time jogar? São oito jogos no mês. Não são oito jogos no mês? Oito jogos no mês você está contando o jogo fora. Então, você não vai fora ver o jogo? Por quê? Tu vai fora ver o jogo? Os ingressos na Arena Palmeiras são mais altos. No Corinthians também é mais alto. Então, tudo bem. Mas não dá para pagar, Flavinho. O torcedor não dá para ficar em um estádio. Então, tu está falando... Ficar gastando 600 reais por mês. Eu não tenho isso para gastar. Esses 3 mil, se eu quiser ir no jogo, eu pago. 600 reais por mês, você vai gastar com o santo? Você está falando que tem quase 4 mil torcedores aqui que já compraram ingresso que não tem, hein? Engraçaram em dinheiro na comida? É isso, Samir. É um jogo diferente. Daqui a pouco, tu vai pedir para o estádio pagar o futebol, pô. Agora, o que é muito triste é você chegar um dia ou dois dias antes do jogo e alguém disser assim, escuta, Manduca, eu queria comprar o ingresso. Quero comprar, não quero nada dado, hein? Quero comprar o ingresso para Santos e Corinthians. E não tem. Eu digo assim, olha, vai me desculpar, os ingressos estão esgotados. E foi o que aconteceu? Mas aí tu vai no jogo, tem um monte de cadeira vazia. Ah, mas aí é bom explicar. Aí não dá para explicar. Eu explico, é fácil. Cadeira tem dono. No último jogo da Libertadores que teve isso, acabou os ingressos, tem 5 mil cadeiras lá. 5 mil só apareceram, 4 mil não foram. E não pode nem comercializar isso. Na eleição agora, vão aparecer os bonitos aqui. Eles sentam ali, eles vêm de camisa amarela, alguns de azul, outros de branco. Azul também, já sabe a escuritura. Não, eles vêm. Cuidado que vão aparecer os laranjos aí também. Agora eles estão se juntando, vão estar tudo aqui. Aí eles vão vir com alguma ideia. Eu quero ver a ideia genial para resolver esse problema da social. Porque não pode acontecer isso mais. Nesse e-mail que você falou aí dos bonitos, na terça-feira o Wagner Federico e o Vônei Lima contaram que teve um desses bonitos que numa eleição era numa chapa, tirou e vestiu você estava presente nisso? Estava, ele é candidato, vai ser candidato aí, é presidente. Eu estava e eu vi, ninguém me contou. Eu não sei se é verdade, mas se vocês têm essa versão, eu respeito. Tu não acredita em mim? Acredito, mas eu não vi o fato. Mas eu estou te contando. É que nem ET, eu não acredito em ET, mas eu nunca vi ET, como é que eu vou acreditar? Mas sabe o que você acha, Armando, de verdade? Ele diz o seguinte, que o cidadão, que o cidadão, não sei se é verdade o fato, que ele era de uma chapa, chapa número tal, e que a chapa dele perdeu a eleição. Armando, ele era da chapa do Marcelo Teixeira. Aí chegou lá fora, é, chegou lá fora. Não, não chegou lá fora, Armando. A gente está ali no salão, no salão de... De Mármore. De Mármore da Vila Belmiro. Deu uma confusão, soltaram o Rojão, tu lembra, né? Lembro disso. Em 2009 isso. Gás, lá, gás... Eu estava do lado dele. Gás, lá, gás... Gás, lá, gmogênico, que é um delegado, mal-intencionário. E essa pessoa... Ele estava ali na beira do palco, com a camisa do Marcelo Teixeira. Quando o Luiz Álvaro ganhou, que foi uma novidade, foi uma surpresa, né? Uma surpresa. Ele tirou a camisa, pegou uma outra lá, colocou e foi para o abraço. Comemorou junto com o Luiz Álvaro. Começaram a pular. Armando. Armando, me permite. Eu não tenho... É uma piada. Perdeu o apresentador. Eu não tenho a procuração para fazer defender essa pessoa. Eu acho que a partir de hoje... Isso é brincadeira. Eu não posso acreditar nisso. Armando. Eu não posso acreditar nisso. Não sei de verdade, eu não tenho a procuração. Como um amigo dela. Mas eu lamento. Eu quero falar um negócio sério e o Armando vai me ajudar. Armando, você que é da antiga. O Santos hoje é vítima de um processo que começou em 2001, que transformou a política do Santos em algo insimilar à política nacional, que foi quando foram fundadas duas coisas. O tal do movimento Resgate e o tal da ONG Santos Vivo. Porque politizaram a política do Santos a ponto de a coisa ter lado. Antigamente, na época do Milton, do Aguiar, eu mesmo cumpriu uma eleição do Santos, Samir contra Aguiar, no Conselho. Acabava a eleição, acabava... Todo mundo era a Santos. Não ficava o rancho. Não tinha ranço. É, mas naquele tempo... Todo mundo querendo apoiar. É, mas naquele... Todo mundo pensando no clube. É, é. Sabe, está faltando concurso. Eu também não acredito nessa época. Não, não, não. Eu não vi, eu não vi, eu não acredito também nessa época. Pra mim, não deve ter essa época. Hoje eu fui vítima aí na política do Santos aí em Alcissar. Também não acredito, Flávio. Dos caras botando até um vídeo que está proibido inicialmente se circular. Vou mandar tudo, já mandei tudo pro meu advogado. Eu fui vítima. Quem sou eu na história política do Santos? Hoje, com um pouquinho de experiência no jornalismo, é o que o Armando falou na terça-feira. Antigamente, o Santos chegou a ter um presidente de São Paulino, um corintiano, porque ninguém queria ser presidente do Santos. Porque não tinha dinheiro. Mas agora, com esse dinheiro que vai entrar do Neymar, tem tanta coisa pra entrar aí, o pessoal briga pra ser presidente. Agora briga. Tu sabe que uma vez eu fui entrevistar um presidente do Santos? Palavra de honra. E eu abri o microfone de sete tarde e falei assim, Fulano, por que o senhor quer ser presidente do Santos? E pôs assim o microfone. Não sei. Ele falou assim, um minutinho. Puxou uma gaveta assim? Puxou uma gaveta com duas? Falou assim. Ó. Tá aqui, Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Santos Futebol Clube. Dois pontos. Procura-se um presidente. Aí eu te faço uma pergunta, mano. Eu não sei nem se é o cara. Então é o que o Samir falou? Mas você viveu. Naquele tempo, aquele tempo. Eu quero te fazer uma pergunta. Eram os abnegados. Era o Saraiva. Era o Saraiva. O Santos teve um presidente. Peraí. Era o Saraiva. Era o Barleta. Era o Milton. Era o Tarquinio. Enfim, eram os abnegados. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, a receita do Santos, eu acho que é superior ao município de Salto. Superior, talvez, ao de Santos. Mas tem muita cidade do interior que não tem a receita do Santos. Então, os que estão fora, veem o clube como, na realidade, uma prefeitura. Eles querem porque querem, entendeste? Eu estou totalmente apolítico, né? E apenas, lamento, né? Armando, eu quero te fazer uma pergunta. Que existe as pessoas com tanto ranço, né? Com tanto ranço. O Santos teve um presidente que ainda está vivo. Aliás, um abraço para ele. Miguel Assange. É verdade que ele se associou ao Santos na antivéspera da inscrição da chapa? É, é verdade. Para você ver como era. É verdade. É uma prova disso. E ele nunca negou que tenha sido São Paulino também. Tem mais essa. Tem mais essa. O Santos é um time, é um clube diferente. Fica aquela história. Não, porque a torcida daqui, a torcida de lá, o Santos não compete em campeonato de torcida. O Santos compete em campeonato de futebol. Não quero saber se a torcida é um, dois, três, entendeu? Você é bobo. Fala, tem um sócio rei aí que... Mas isso é um... Falar nisso tem o... Tem. Dá para rolar aqui? Confira, quer ver meia-noite e três, confira. O Sócio Rei tem um novo programa. Com mais benefícios, mais novidades e muito mais parcerias. Agora você tem entrada VIP em todos os jogos. Pode abrir a maior bandeira do mundo. Ter momentos especiais com os jogadores. Ganhar as camisas dos atletas. E diversas outras experiências. Tudo isso para você entrar em campo com o pé direito e bater um bolão. Acesse sociorei.com.br e faça parte. O novo Sócio Rei é muito mais. É... Agora o... Muito bom. O Aldo, para o jogo Santos e Corinthians, quantos ingressos já foram vendidos? Vamos lá. Deixa eu pegar a minha cola aqui, porque é muita informação. Mil... No jogo do dia 10, mil cento e setenta e sete. O que equivale a cinquenta e quatro mil e duzentos e oitenta reais. É. Bom, de qualquer maneira, já é uma antecipação. Que é a do Barcelona também? É a do Barcelona, é dia vinte. Falta muito. Mas vendeu lá. Nós estamos no dia vinte e quatro de agosto. Isso só sócio. Já está vendendo vinte... Já está vendendo vinte de setembro. Isso só sócio, hein? Amanhã, acho que amanhã ou depois de amanhã que abre para o povo. Fazer uma coisa aqui, Aldo. Dois mil setecentos e treze, Santos e Barcelona já vendem. Tem mais ainda, né? Cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais. Dois mil setecentos e treze já foram vendidos. Sócio, já adquirindo seu ingresso para o Santos e Barcelona. O jogo dá a volta, hein? Meia-noite e cinco com estrela de ouro. Futebol clube. O clube da família nipônica. Na ponta da praia. Você confere... O que que confere? E-mail. Não. Tem a... É a matéria da onde, filho? A coletiva do Zeca. Muito obrigado. Coletiva do Zeca. Vamos lá, confira. Seja bem-vindo ao clube Estrela de Ouro, futebol clube. Tradicionalmente familiar, restaurante gastronômico oriental, com espaços para práticas esportivas e realizações de eventos corporativos, festas ou uma simples reunião de amigos, jantar à la carte e festival de comida japonesa. Estrela de Ouro, futebol clube. Avenida Rei Alberto I, 372 Ponta da Praia, em Santos. Telefone 3261 4511. Estrela de Ouro, o clube da família. Zeca, tudo bem? Eu queria saber de que maneira os resultados de ontem interferem na vida do Santos, porque o Corinthians ampliou a vantagem para todo mundo no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro, adversário de vocês, deve chegar bem leve depois dessa classificação para a final da Copa do Brasil para o jogo de domingo. Sob a vitória do Corinthians, eu acho que temos que manter o foco, por enquanto, em jogo a jogo, sabemos que eles estão muitos pontos na frente. Então é brigar jogo após jogo e esperar a perca de partidas fora. Eles estão pontuando bem fora de casa também. E sobre o Cruzeiro, eu particularmente assisti o jogo, é um time muito rápido, acho que jogou sem o Sassá ainda, que não podia jogar, né? É um time muito rápido, toca bastante a bola, temos que ter atenção e, se Deus quiser, vamos pontuar três pontos fora de casa. Boa tarde, Zeca. Vitor, Esporte por Esporte, aqui da Santos Cecília. O Santos vende três empates sem gols. Está escutando? Tá? O Santos vende três empates sem gols. Tem um lado positivo na defesa, mas tem um negativo no ataque. O que precisa ser feito para alterar esse lado negativo, que, no caso, é o ataque? Não, é só ter calma, acho um pouco de calma na hora de finalizar, mas o ponto positivo é que não estamos tomando gols. E eu acho também que os atacantes têm uma parcela disso, que eles voltam para marcar bastante. O Bruno, o Ricardo, o Kaique, o Copete, todos que jogam, o Newmark entrou, todos que jogam voltam a marcar. Então, está sendo assim, todo mundo está marcando. Quando é para sair jogando, todo mundo sai junto. Então, eu acho que é isso também. Eles marcam bastante, na hora de atacar acaba ficando um pouco cansado, mas já estão acostumando já com o jeito de jogar. Já o Bruno vem fazendo vários gols, o Ricardo também. Tenho certeza que, ao longo dos jogos, ele vai voltar a marcar bastante gols e os gols vão sair naturalmente. Zeca, apesar da sequência de invencibilidade de 14 jogos, alguns jogadores do Santos vêm sendo criticados. E, recentemente, eu tenho percebido que o Vitor Ferraz tem sido um alvo da torcida nas redes sociais. Você acha que essa crítica, o seu companheiro de lateral, apesar de ser do outro lado, ela tem sido justa ou não? Não, óbvio que não é justa. Vitor Ferraz é jogador de seleção brasileira, todo mundo sabe. Faz grandes partidas. Não sei onde foi falado isso, quem está fazendo esses comentários, mas eu acho que é comentários bobos, comentários que não vêm à tona, não entra na cabeça de ninguém aqui dentro, porque o Vitor Ferraz é um grande jogador, um grande homem também. É um cara que tem todo o nosso respeito dentro e fora de campo. Falando particularmente dentro do campo, eu estou jogando com ele há dois, três anos. É um cara excepcional, um cara muito técnico, que serve muito. Eu acho que estava para ser cotado para a seleção brasileira há um tempo atrás. E eu tenho certeza que estão vendo ele bastante também. Erros todo mundo tem, eu erro, outros erras, mas eu acho que isso não é para colocar a culpa cruzamento. Eu acho que ele é o cara que mais dava passe no jogo, ele e o Lucas Lima. Então não tem crítica para o Vitor Ferraz, é um grande cara. E se Deus quiser, um dia eu vou ver ele na seleção. O Zeca, você falou agora de seleção brasileira, fez um ano nessa semana, o Ouro Olímpico, você estava lá. O quanto te ajudou na sua carreira, aquele Ouro Olímpico, um ouro inédito para o Brasil, em relação à defesa, que está todo mundo falando muito bem. Qual o segredo dessa atual defesa do Santos? Primeiramente é a humildade, humildade para marcar, todo mundo marca junto, como eu volto a ressaltar aqui, dos atacantes, estão ajudando muito, ressalta muito, nos ajuda muito, então facilita para a marcação. E eu acho que está sendo treinado ontem, a gente treinou isso bastante, essa defesa saindo bastante, tirando essas bolas, nós treinamos com o professor Levi, então acho que está sendo mostrado agora, tudo que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito do professor Levi, e tenho certeza que quem está entrando está dando conta do recado. E sobre o Ouro Olímpico, eu acho que muito feliz pela conquista, não era só uma torcida, era uma nação, o Brasil não vinha num momento bom, tenho certeza disso, e depois desse Ouro Olímpico, começou a retomada da seleção, ganhar os jogos, das classificações, então agradeço muito, por ter participado desse título Olímpico, fico feliz, tenho certeza que não caiu a ficha ainda, só quando eu tiver meus 40 anos, eu vou ver que eu fui o primeiro campeão Olímpico. O Zeca, você falou agora há pouco, da importância do pessoal da fisioterapia, tanto para a parte mental de vocês, tanto com o corpo, para o fortalecimento. Recentemente você voltou, voltou também o Gustavo Henrique, depois de um longo tempo, ontem ele não participou do treinamento, sentiu dores na panturrilha, você sabe como ele está exatamente, o que você pode falar? Sim, Gustavo está bem, é natural isso, de 10 meses sem jogar uma partida, e ele voltar a jogar tão bem quanto ele jogou, isso é normal sentir uma dor ou outra, mas não é nada grave, é uma dor que ele mesmo opcionou com a fisioterapia, para ver o que era, então foi coisa leve, acho que essa semana ainda, não sei se segunda-feira ele já está de volta, isso é bom para ele recuperar, depois de um jogo tão intenso que foi, e ele jogar do jeito que ele jogou, então não é para qualquer um, dá os parabéns para ele também, e tenho certeza que a fisioterapia vai fazer de tudo, acho que o máximo semana que vem ele está de volta. Zeca, você no ano passado foi um dos jogadores mais valorizados do clube, você teve proposta do Atlético de Madrid, nesse ano você, como a gente já falou, teve alguns problemas físicos, isso com certeza te atrapalhou em campo, eu queria saber se nesse período de janela de transferência, você teve algum tipo de procura, e se de repente não houve alguma procura, alguma proposta, se te surpreendeu, justamente por causa de você ser um jogador valorizado? Não, porque eu, depois que eu fiz minha artroscopia, e foi, foi três meses antes de abrir a janela, se eu não me engano, e eu voltei com um mês e meio, um mês e meio, eu voltei rápido demais, e acabei jogando três jogos, dois inteiros, e um, não aguentei até a metade que deu problema, então depois que tive esse segundo problema, eu não, eu passei a, eu sempre foquei no Santos, sim, mas, mas como a janela estava para abrir, eu saberia que chegaria algumas propostas, mas, depois de machucar, eu, eu pensei, pô, acho que não, não vai ter nenhuma oportunidade pela lesão, de, não só ajudar o Santos, mas, financeiramente, com a minha família, tudo, e depois, o Thiago Maia foi, foi vendido, entrou muito dinheiro para o caixa aí, né, então, ficou mais tranquilo, e, meu pensamento sempre foi aqui, sempre foi, fazer história no Santos, como eu disse, que eu tenho o ídolo, que é o Léo, e sempre conversou comigo, e eu sempre pensei, fazer história aqui, claro que, futebol é normal, qualquer um se destaca, chega uma proposta, e o que for bom para o Santos, e para o atleta, são decididos na mesa, mas, isso é a minha empresa, que é a OTB, elas cuidam bem disso, deixar na mão deles, e, e do Santos, o que tiver que ser, vai ser, eles vão resolver, e vocês vão ficar sabendo. É, Zé K, pela primeira vez, neste ano, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e a Libertadores, vão terminar em datas próximas, e tem alguns clubes, que praticamente, não o Santos, no caso, mas outras equipes, abriram mão de disputar, o Campeonato Brasileiro, priorizando outras competições, o que você pensa, desta mudança, essa experiência, neste primeiro ano, do futebol brasileiro? É, particularmente, falando do Santos, teve uma época, a gente, focou numa competição, não sei se você lembra, que era na Copa do Brasil, acabamos, perdendo, e ficando fora do dia 4, então, o nosso pensamento, é claro, a Libertadores, sempre foi um sonho, não só de, particularmente, como atleta eu, mas como todos, os atletas do Santos, quer ganhar uma Libertadores, fazer história aqui no Santos, como um de jogadores fez, mas, o foco é nos dois campeonatos, é dia após dia, jogo após jogo, que é o jogo do brasileiro, vamos focar no brasileiro, quando estiver na Libertadores, vamos focar na Libertadores. Em cima disso, qual vai ser a importância, dessa pausa, que vocês vão ter, me parece que serão, três dias de folga, depois do jogo contra o Cruzeiro, claro, é um passo de cada vez, primeiro o Cruzeiro, para manter essa invencibilidade, e depois, esses três dias de descanso, são dez, onze dias, onze dias sem jogo? Primeiramente, eu, na época que teve mais jogos, eu estava lesionado, e meus companheiros, estavam jogando muitos jogos, eu lembro que, eles nem chegavam direito, no outro dia já viajavam, então, são muitos jogos, e vai ser bom para eles descansar, bastante, eu particularmente, gosto de fazer uma academia, fazer alguma coisa, para ficar mais forte, então, mas vai ser bom, para esfriar a cabeça, pensar no campeonato, cada vez mais, descansar com a família, e quando voltar, depois desses três dias, treinar forte, para pensar no próximo time. É, porque os próximos... Estamos apresentando, Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento, Top Games, a top da Baixada, em dois endereços, Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário, Piso Térreo. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem para cá, se a gente no sofá, é para já, quero ver você em casa, participa, o Manduca está no ar. Astro Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem, para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade, ISO 9001 e 2000, prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária, especializada na área do comércio exterior, atendimento personalizado e expresso, Astro Contabilidade, tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Venha fazer suas compras do dia a dia no supermercado Santa Terezinha, porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional, padaria com as melhores promoções da semana, e a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Santa Terezinha, Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha. A família e os amigos preferem o bar do Toninho, pois o Jaime e o Toninho estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau. Quem sabe um kiwi ou um pastel? A verdade é que o bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em dois endereços. Avenida Epitácio Pessoa, 241, no Embaré. E na Carvalho de Mendonça, 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Stop. Vistorias automotivas. Tenha confiança e tranquilidade. Mais segurança para você, sua família e sua empresa. Laudos para transferências, troca de placas e regularizações em geral e perícias cautelares. Ligue e agende sua vistoria. Empresa credenciada pelo Detran e detentora do selo de qualidade ISO 9001. Stop Vistorias. Nosso trabalho, sua segurança. Rua Jó Quintávora, 14, Vila Matias, em Santos. Telefone 3221-2544. Bona, 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 Bona. Pizzaria e esfirraria. Pizzas feitas no forno, a lenha e com os melhores ingredientes. A massa pode ser fina ou tradicional. É uma delícia. Ligue para Bona Pizza e faça seu pedido no capricho. Qualidade e muito sabor no conforto do seu lar. Na compra de duas pizzas, você ganha uma Coca-Cola ou um Guaraná Antártica. É só descartar 3385-4292 ou 3385-4293. A Bona Pizza fica na Carvalho de Mendoza, número 771, no Marapé. Bona Pizzaria e esfirraria. Aqui seu pedido tem a nossa preferência. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, 11º Circuito de Sprint Triatlo Santa Cecília TV. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a Praia da Enseada, em Guarujá. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie e torça. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Organização YPS Eventos. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Estamos de volta e vamos para os e-mails, né? Agora para Top Games, conferindo os e-mails e respondendo, se possível, né? Confira. Top Games, a top da bachada. Boa noite. A Top Games é o lugar ideal para você comprar games, brinquedos, perfumes e eletrônicos. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Aqui você encontra lançamentos de várias marcas para meninos e meninas de todas as idades. Lego, Nerf, Patrulha Canina, Barbie e Baby Alive. E ainda, bicicletas, carros e motos elétricas da Bandeirante. Temos também perfumes eletrônicos e os últimos lançamentos em games. Estamos em dois endereços. Shopping Park Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Curta a nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da bachada. Top Games. Aldo, vamos lá, sem ler a pergunta assim. Wagner Almeida de Souza, Vila Amélia e São Vicente. Armando, é verdade que a chapa do Modesto Roma, que vai concorrer as eleições em dezembro, terá o Clodoaldo Corró como vice? Se sou verdade, você acha que é uma boa e com isso o Modesto vai ganhar a eleição? Você sabe de algo, Manuca? Olha, o Clodoaldo sempre foi um cara totalmente apolítico. Ele já foi vice do Santos. Ele já foi, não sei se você foi ou não. Eu sei que o Clodoaldo... Foi do Samir. O Clodoaldo, ele não é político, não faz política. É um cara muito mais técnico, né? E por ser um grande torcedor do Santos, por ter raízes intrínsecas com o Santos, ele vive o Santos como ninguém. Mas é difícil o Clodoaldo fazer campanha, ou se meter... Armando... Ele, claro, ele opina, ele opina, mas é muito difícil o Clodoaldo. Adoro o Corró, aposta um braço, disse que o vice do Modesto Roma é o Conforte. Eu acho que o Conforte... Não precisa nem apostar o Tertúlia, aposta um braço. Mais uma, Aldo, mais uma. Vamos lá. Mais uma, vamos lá. Tem uma aqui pro Flavinho, que é boa, do Sérgio Lousada, nosso amigo lá no Imbarém. Flavinho, vale o Tertúlia. Aposta comigo que o Santos vai morrer na metade do segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, mesmo tendo descansado e treinado durante a semana inteira. Você banca essa contra mim? Se o Santos não jogar na semana, isso vai acontecer. Pode conferir. Concorda comigo? Não, não tem motivo pra morrer no segundo tempo. Então tu vai apostar o Tertúlia com ele? Não, vou apostar na... Ele tá dizendo que vai morrer. Então por que vai morrer no segundo tempo? Não tem motivo. Diz que não aguenta fisicamente, é o que ele tá escrevendo. Ele tá dizendo que... Joga todo o jogo. Esse rapaz que tá mandando esse bem deve ser professor de educação física, né? O Santos joga todo o jogo e joga 90 minutos, não vai aguentar jogar. Advogado. Então... Todo jogo e joga 90 minutos, não vai aguentar jogar. É... Meia-noite, 23. Voltamos já já. Segura. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar, se segura na cadeira. Vem pra cá, se a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Você quer um apartamento criativo? Então vem que tem! O Grupo Macuco tem do jeito que você quer. Você quer a melhor localização? Vem que tem os melhores endereços da cidade. Você quer conforto e espaço? Vem que tem do tamanho do seu sonho. Você quer lazer exclusivo? Vem que tem diversão para todas as idades. Todos os dias. Vem que tem Grupo Macuco. Tá esperando o quê? Vem que tem! Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes! Nós somos bilíngues! Alfabetização em português. Em inglês. Educação infantil. Ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancoschool.com.br. Para cuidar da sua saúde não basta apenas ter bons médicos. É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação. É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos vem unindo o tratamento humanizado à tecnologia de ponta. É referência em vários tratamentos, entre eles de cardiologia e oncologia. Conta com pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, UTI, em apartamentos com direito acompanhante e muito mais. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172 Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Restaurante Acrópole é tradicional e gastronômico desde 1982. Especializado em frutos do mar e paella. Com o Festival do Camarão, com 12 tipos de pratos, a preço único para duas pessoas. Sessenta e dois tipos de pizzas e vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça. 3237-3609. Restaurante Acrópole. Avenida Pinheiro Machado, 1008, no José Menino, em Santos. Domingo, às 4 da tarde, a Santa Cecília TV transmite ao vivo o início dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serrar. Missa especial direto do santuário. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração da Padroeira da cidade. Tudo ao vivo e com exclusividade, só na Santa Cecília TV. A TV que não para de crescer. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio, Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Juntos para fortalecer o comércio. E Colégio e Universidade Santa Cecília. Voltamos a apresentar. Esporte por esporte. O manduca está no ar. Oferecimento. Box do Santista. Praça Almirante Gago Coutinho, na ponta da praia, em Santos. Em frente à travessia de balsos. Mas não confunda. Box do Santista. O manduca está no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Vem a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O manduca está no ar. Meia-noite, 27. Deixa eu anunciar aqui. Eu sempre fui um grande amigo da Várzea, né? Sempre gostei muito do futebol de Várzea. Você acompanhou a Várzea? Então é o Paulo de Brito. Várzea. Acompanhei ele. Eu acompanho. Mas o Paulo de Brito é a Várzea de Sambicete. Eu acompanho a Várzea toda, rapaz. Ah, é barrice. E além da Várzea, você não esqueça que também tem o futebol de praia. Também. Você sabe que no Campeonato Santista tem muitas equipes jogando futebol de praia. Futebol de praia. Agora, o recado aqui é o futebol de Várzea, porque sábado, agora dia 26, isso aqui é briga de cachorro grande, hein? Olha lá. É uma semifinal. A Copa União de Futebol Amador, 2017. Futebol de Várzea, não. Semifinal. Campo do Jabaquara. São times da Várzea que estarão se apresentando no campo do Jabaquara. É o famoso pé curado. Londrina. Lindóia. Lindóia. Esporte desculpe, Lindóia e o Nidio Tapenha, é isso? Está muito longe aqui do meu dia. É isso aí. Então, dia 26. O Jardim Descalça, é isso? Que dia cai, dia 26, hein? É sábado. É Descalça e chutei. Sábado. Esse jogo, esporte, Clube Lindóia e Unidos da Penha. Dia 26, uma da tarde, entrada franca. Você leva um quilo de alimento, né? É no campo do Jabuca, na Caneleira. Copa União de Futebol. A Copa União de Futebol Amador, calçado, portanto é calçado. Ah, está esclarecendo a minha dúvida. Mas são oriundos da Várzea, né? É, dia 26, Lindóia e Unidos da Penha, Juventude da Nova Cintra e Barreiros. Isso é clássico. Isso é outro jogo, né? Estádio Espanha. De Leapolinho e Brito. Barreiros, é... A partir das 13h, eu falei 13h, 13h30, por aí, né? Mais informação, Nino Vaz, é Santista.com. É... Estarei lá, hein? Estarei lá para... Vai lá ver o Barreiros? Vou, vou, vou acompanhar. Ah, eu acho que eu vou também, Armando. Futebol é de Várzea. Quero ver se o Barreiros é tudo isso mesmo. Vamos lá. Eu vou levar o Paulinho de Brito comigo. Último e meio desse bloco aqui, por favor, Aldo, rapidinho. Vamos lá. Pergunta... Tira e queda do Vinícius Gomes para você, Armando. Manduca, você acha que a portuguesa de esportes pode mesmo encerrar essas atividades futebolísticas? Eu acho que a portuguesa de esportes vive um momento muito ruim, em que pese o passado da portuguesa, o estádio está para ser leiloado, as finanças estão ruins, as dívidas são inúmeras, os processos são muitos. Viver assim, né? É uma pena, porque o Canindé é muito bonito, né? Mas é uma pena. A administração... A cabeça que não pensa é o corpo que paga. A portuguesa está assim, porque os diretores vieram da social, vieram do Cimento, eram da torcida jovem, passaram a ser diretores da portuguesa, com todo respeito, com todo respeito. Não tem capacidade para administrar um clube como a portuguesa de esportes, lamentavelmente. A gente volta já já para o bloco final. Segura. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Sasmã. Tudo o que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasmã, você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasmã tem tudo isso pra você. Além do mais, a Sasmã conta com a maior variedade de lustres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasmã. Soluções inovadoras. Visite o nosso showroom. A vida da Austin Luiz, número 183. Esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 21 38 67 68. Sasmã. Autoposto Leão Vip. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão Vip. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão Vip. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão Vip. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão Vip. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera. A troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento. Como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria. Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone e fax 3235-6948. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente Santista, há 50 anos, servindo qualidade. O Obtencuro, 299, em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. Minha mãe contou uma história de um homem que gostava de fazer o bem. E ele construiu uma casa que ajudou milhares de pessoas. É tão gostoso cozinhar com a minha mãe e eu ajudo na cozinha. Tudo isso é possível porque temos amigos aqui na casa. Ajude você também. A sua ajuda inspira momentos lindos em nossa história. Casa da Esperança de Santos. O bem que inspira. Voltamos a apresentar. Esporte por esporte. O mandu capa no ar. Oferecimento. Braga Pneus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencuro 259, em Santos. Telefone 2102-0606. O mandu capa no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O mandu capa no ar. Mandar um abraço pessoal aqui do Santa que está saindo agora. O ônibus está saindo agora. Estão indo para Minas Gerais. É a equipe de natação da Universidade Santa Cecília. que embarca agora, uma da madrugada, dentro de 25 minutos. Estamos com meia-noite e 35. Embarca para Minas Gerais. Abraço aí para a Rosa, para o Latuf, para os nadadores todos. Tragam medalhas. Que Deus vos leve. Que Deus vos traga. Ok? Muito bem. Já. Acho que eu estou com o tempo estourando. Então não é estourado. Estourando. Ah, bom. Então estou com o tempo estourando. Não é? É, não é estourado. Sobrou muita coisa aí, Aldo Neto? Ah, alguns, Armando. O que você tem de notícia política do clube? Não tem nada. Notícia política? Alguma chapa nova? Alguma nova chapa? Não, olha. Eu vou dar uma notícia aqui de chapa. Manda. Falam tanto em união, toda chapa é união. E a cada minuto chega notícia da desunião das uniões. É uma coisa louca isso, né? Brincadeira. Fase filosófica que eu falei. Eu tenho uma notícia triste, Armando, infelizmente. Valeu. Quero mandar um abraço ao meu amigo e amigo de todo mundo aqui. Renato de Inês Florencio, que ontem perdeu sua avó, que é praticamente sua mãe, que foi quem o criou. Estamos todos condolizados aí com a sua dor, Renato. Renato de Inês Florencio é o Renatinho, nosso volante. Ok. E agradecer aqui a audiência muito grande lá... Em todo lugar, mano. Não, onde é que fica? Vila, Praia Grande, Itaim, Itari, Itaim. Existe isso? Não conheço, Praia Grande. Itaim, que eu saiba, é São Paulo, né? Itaim é São Paulo. Ah, Itaim e Bibi. Ah, Itaim é São Paulo. Então, abraço. Em São Paulo tem... Em São Paulo tem o Itaim. Então, pela internet... Armando, você quer ver como é a audiência nesse programa? Eu ia deixar passar, não podia deixar. Ainda bem que você falou isso que eu ouvi. Nós estamos tendo um telespectador da Bahia, de Purrão, em Santo Estevão, da Bahia, Alex Sena, o nome dele. E faz uma pergunta, uma colocação bonita. É boa noite, primeira vez acompanhando o programa e é o melhor de se parar para que dá espaço ao Santos. Queria saber do Armando Gomes qual é o ataque ideal para o time do Santos. Na minha opinião, seria Bruno Henrique, Neymar e Kaique, pois daria mais mobilidade. Você concorda comigo, Armando? Bruno Henrique. É o Alex Sena, lá de Santo Estevão, da Bahia. Um abraço, Armando. Pra mim, Bruno Henrique, Neymar e Ricardo Oliveira. Neymar. Neymar. É, eu falei Neymar, desculpe. Neymar. Obrigado, Aldo Neto. Forte abraço. Forte abraço, Armando, e a todos os nossos amigos. Obrigado também ao companheiro Samir Carvalho. Da Bahia para o Rio de Janeiro. Também assistindo pela internet, o César Davi está te mandando um abraço. Ah, legal. Ele está assistindo lá do Rio de Janeiro. Grande abraço. Ele é botafoguense, o time dele não deu um chute no gol ontem e foi desclassificado. E pelo Flamengo. O Flamengo nunca deu um abraço e deu cinco hoje. Obrigado, Flávio Antunes. Aproveitar e mandar um recado para o pessoal que tem perguntado nas ruas e também que tem alojado bastante os novos casacos do Esporte por Esporte. E quem estiver interessado em comprar, entra no site e manda recado. 120 reais o casaco, você pode adquirir, porque tem muita gente pedindo, viu, Armando? Legal. Por que que o meu é tudo velho e você não tem esse... Não, mas agora tem novidade. Tem vermelho, tem azul. E tem muita gente que está falando isso nas ruas. Então... Foca em mim que eu sou mais modelo que o Flamengo. É só você entrar no site e pedir o seu casaco para usar esse casaco bonitão também. Fabinho Leão, obrigado, Fabinho. O do Samir é SGG, né, o tamanho. Super GG, desculpa, eu estou brincando. Deus abençoe a todos, até a próxima, quero um casaco também. Ok. Fiquem na sequência com o meu companheiro Pedro Alcântara. Ele vem aí na sequência da Grátia. Nós estamos de volta amanhã às 11 horas da noite. Muito obrigado, senhoras, muito obrigado, senhores. Deus existe. Gratos, obrigado, boa noite e até sempre. Bye, bye. A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, a bola rola Leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade Vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem